Um caso curioso aconteceu lá no Jacintinho. Vê só, bandidos tentaram roubar a moto de um morador, mas eles não conseguiram não, sabe por quê? Porque tinha um cachorro bravo, meu amigo. O cachorro reagiu pra defender o dono dele, o dono da moto. E esse cachorro acabou impedindo o roubo, dá pra acreditar? Por isso que eu vou chamar ao vivo aqui o repórter Neto Mota, que vai trazer detalhes dessa situação, no mínimo curiosa, hein, Neto? Demais, viu, Beatriz? E esse caso aconteceu no conjunto José da Silva Peixoto, que fica aqui no bairro do Jacintinho, mais precisamente, em frente à casa do próprio dono do Balak, do tutor, né, do Balak, que é um pitbull na cor branca, de cor branca. O João Batista chegava do trabalho e no exato momento em que estacionava a moto dele na frente da própria residência, ele disse que estava sendo perseguido por um carro branco, onde os criminosos que estavam dentro desse veículo já haviam sinalizado para ele parar. No momento em que ele parou, um dos homens sai do carro, de repente aponta uma arma pra ele e pede pra que ele saia de perto da moto e passe o capacete. Ele faz isso, essas imagens foram registradas por uma câmera de segurança, o bandido fica ali em cima da moto, tenta por alguns segundos sair, e não consegue dar a partida, e aí o próprio João confirmou que chamou pela mãe e pediu pra mãe soltar o Balak. É exatamente isso que acontece e as imagens mostram também que logo depois, antes da partida, né, quando o criminoso tentava partir de maneira definitiva, o Balak aparece, esse cãozinho, esse pitbull, e morde uma das pernas do criminoso que acaba deixando ali a moto. E a mãe, é possível ver também nas imagens, que a mãe do João Batista e também a irmã dele, que é o tutor, acabam saindo aí na porta e presenciam toda essa situação. Ainda de acordo com o tutor do Balak, ele achava que era um entregador e por isso ele teria então ido pra cima, e a ordem da irmã foi pra que ele parasse e não avançasse mais, por isso ele teria parado, soltado, né, digamos assim, a perna do criminoso. O João Batista gravou um vídeo pra gente, a gente vai acompanhar esse depoimento agora. Tava voltando do curso, por volta das 8h30, vim dali, sentei do Peixoto, ia entrar no Peixoto pra Sanacaxeira. Quando cheguei na minha residência, pra chegar a Sanamoto, pra entrar na casa da minha mãe, os camaradas vieram, os governantes, e me abordaram. Antes de descer, já me ameaçando e atirar em mim, atirar em mim o tempo todo. Depois mandando eu correr, foi quando eu desci correndo a ladeira aí do lado da casa da minha mãe. E minha mãe ouviu aquela situação toda, e quando minha mãe ouviu, ela saiu pra saber o que se passava, só que ela não sabia ainda que era um assalto. Depois que ela entendeu o que tava acontecendo. Então, quando ela abriu o portão, pra evitar que os camaradas viessem a levar a minha moto, a furtar a moto, foi na hora que o meu cachorro foi mais rápido que ela e deu o bote nos bandidos. E, graças a Deus, eles não conseguiram levar a moto. E nesse que eu escutei ela abrindo o primeiro portão, eu tava no meio da ladeira, que tem um poste. Quando eu escutei ela abrindo o portão, eu falei, solta o bala aqui, solta o bala aqui. Só que ela não tava entendendo nada, né, desorientada. E o bala aqui saiu naturalmente, que é dele, quando abriu a porta ele sai mesmo. E ele já foi certo no camarada, ele chegou a morder sim o cara. E a minha irmã, lá de dentro, gritou, bala aqui, bala aqui, solta! Achando que o cachorro tava mordendo algum entregador. Só que depois ela veio entender que era o bandido. Porque se ela soubesse que era o bandido, com certeza ela não teria parado o ataque do cachorro. Outro fato curioso, Beatriz, é que de acordo com o João, essa não teria sido a primeira vez em que o bala aqui evitou um assalto. Ele disse que na primeira vez ele percorria um dos trechos da Orla de Cruz das Almas, quando dois assaltantes teriam chegado perto e na tentativa ali de assaltar, teriam se assustado com a presença do bala aqui e por isso teriam voltado atrás. Um fato curioso, as imagens viralizaram na internet. E ainda bem que a moto não foi levada, né, Bia? Volto pra você.